Tá bem, eu vou dar uma volta, mas vocês têm que ter calma, tem... Olha, vocês não me tentem comprar, tá bem? Que eu sou uma pessoa humilde, que eu não aceito essas coisas, pá, eu disse que era aos 300, é aos 300. Só vou... Só aos 300, só aos 300 pessoas é que eu vou dar uma voltinha. Se não chegarmos aos 300 pessoas, olha, não sei, maldinha, têm que dar ossos, têm que dar ossos para a gente chegar a mais pessoas. Têm que partilhar com a vossa família, com o vosso cão, no vosso Discord, os vossos amigos do gaming das 3 da manhã. Têm que partilhar, olha. Mãos em cima da mesa. Pronto. Enfim, isso é nove. Maltinha, até à próxima live, tá bem? Beijinho. Roleplay daddy. Imagina, eu vou estar aqui... Eu queria, boé, fazer uma stream da ASMR, na cama, tipo a fazer roleplay, a fingir que sou a vossa namorada. E eu vou dizer porque é que eu quero fazer isto, porque no YouTube existe, boé, tipos de roleplays. Que é tipo, estar a dar carícias e não sei o quê. E eu queria, boé, fazer uma coisa dessas, porque no YouTube tem. E eu vejo esse tipo de role... Às vezes vejo esse tipo de roleplay, está bem? Com meninos. Posso play, não é a mesma coisa que estar mascarada. É diferente, amigo. É diferente. Olá, Birotti. Melhor nome da Twitch. Esquece, 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 esquece. Melhor nome da Twitch. Birotti. O Astrodilo já não tem o melhor nome da Twitch, porque o Astrodilo tem agora um depois do nome, então... Claro que se pode ir de botas, mas eu vou cagá-las todas e vou pisar toda a gente. É mesmo para pisar toda a gente? Foda-se. Mas eu acho que eu vou levar umas meias. Eu estou literalmente a descrever um gajo da Georgia. Porque é a roupa que eles usam. É verdade, Master, mas ontem estava super bêbado. Ou melhor, eu nem sei o que é que eu estava. Eu estava qualquer coisa. Mas pronto. Enfim. Eu estava qualquer coisa. Também tenho este link. Espera aí. Deixa eu ver. Só só um. Soft money. Quase corso stand. Oh, shit. O que é que eu faço? Eu não sei o que é que é isto. Stand. Yes, fiz bem. Fiz bem. Yes. Soft 13. 13. Ah. Airbus. Congratulations, you are the winner. So, that was a great start. Would you agree? Malta, ainda agora chegámos ao live. Já temos 29 daily subs. Eu não percebo. Porquê? Tipo, não entendo. Não entendíamos que eu estava muito alto e vocês não são capazes de me dizer. Mas pronto. Quantas pessoas clicaram nesse link do OnlyFans? Oh my God. Vocês... Eu tenho bem novidades hoje. Sabem... Sabem com quem é que vocês estão a falar neste momento? Eu não sei o que vocês estão a falar neste momento. Eu não sei o que vocês estão a falar neste momento. Eu não sei o que vocês estão a falar neste momento. Eu não sei o que vocês estão a falar neste momento. Eu não sei o que vocês estão a falar neste momento. Eu não sei o que vocês estão a falar neste momento. Eu não sei o que vocês estão a falar neste momento. Eu não sei o que vocês estão a falar neste momento.